Bom dia, bom dia, bom dia, galera, beleza? Adivinha onde eu tô, velho? Na minha nova tiny house, aqui em Londres Mas, isso vai ficar pra um outro vídeo Hoje... Hoje eu vou mostrar pra vocês aí a minha volta no trabalho Como que vai ser o primeiro dia E é isso aí, eu cheguei aqui no dia... 16 Dia 17 eu já tomei vacina Aí, no caso, ontem foi dia 18 E eu já tive reação da vacina Então eu passei mal, não consegui voltar a trabalhar Mas, deu bom porque eu fui resolver alguns B.O.s aqui da casa Comprei algumas coisinhas que estavam faltando E é isso aí Olha isso, que coisa de rico, gente Ah, esse moleque, você é louco Mas é isso aí Eu vou contar certinho pra vocês em outro vídeo também Esse B.O. aí da vacina Porque é a segunda dose Não era, pelo menos todo mundo fala que não era pra ter dado reação Mas eu tive Mas, tá tudo bem Graças a Deus eu voltei Hoje é dia de voltar, na verdade Eu tô bem, só tô com um pouco de dor no braço E vambora Segue aí pra esse vídeo Quem curtiu o vídeo aí Já se puder ajudar Deixa aquele like pra gente Comenta alguma coisinha aí E agora minha rotina vai ser filmada aqui de Londres Beleza? Então se você quiser acompanhar aí Tamo junto Vamos lá Vamos lá Meu, se eu contar as histórias minhas Ninguém acredita Ainda bem que agora eu vou começar a filmar Porque Se liga o salgado Como que ficou Cara, eu fiquei ali Gravando os stories ali E já deu ruim Já ficou Dez minutos aqui no forno E paciência, né, velho É a vida Espero que não continue assim o dia Porque se continuar Tamo frito Tamo na roça Mas é isso aí Daqui a pouco eu vou mostrar lá da rua pra vocês Vou mostrar como que eu inicio meu dia lá E é isso Tamo junto Valeu Bora, galera Já tô aqui na rua Começar o dia daquele jeito Chegando na motoco aqui E é isso aí Essa aqui é a rua onde eu moro Até que tá bem tranquila hoje É de rua E é isso aí 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 Fala galerinha Olha quem retornou pra casa Ó 10h10 da noite Cansado Já tô destruído Mas Fazer o que, né Quem trampa na rua É assim mesmo E é isso aí, galera A rua tá fraca Eu quase não filmei pra vocês Porque Comecei a fazer uns trampos lá E Acabei que Deixando Pra lá, né Eu vou filmar mais pra vocês Conforme passar os dias Esse vídeo é curto mesmo Eu só queria voltar Pra manter o canal aí Ativo, né Pra não ficar aquele Aquela lacuna gigante De novo E Tamo junto Se vocês quiserem saber Mais alguma curiosidade De Londres Alguma coisa assim Do meu dia a dia Comenta aí embaixo E se puder Já deixa aquele likeão E É nóis Se inscrever também É consequência Beleza Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau